Amigos, eu não posso me calar, o que está acontecendo no mundo hoje, as catástrofes, os Estados Unidos, mansões de alto escalão, artista de alto escalão, as mansões estão sendo dominadas pelo fogo, isso é as profecias se cumprindo, o homem está dando muito valor às coisas do mundo, esquecendo de Deus, é tempo gente, de pensar que aqui no mundo tudo fica aqui mesmo, os fracões de alta pressão, consumindo cidades inteiras, devastando tudo, vulcões derretendo montanhas, gente, é preciso fé, é preciso acordar gente, porque a coisa, ela vai ficando feia, a Bíblia Sagrada nos fala do aquecimento global, eu estudo a Bíblia há 50 anos, e hoje está acontecendo aquilo que Deus falou, é preciso da atenção gente, as mansões edificadas, que não ficaram em pé não, está sendo tudo derrubada por fogo, por vento, é preciso de ter mais fé e acreditar mais em Deus, segurar na mão dele, hoje está dando muito valor o dinheiro gente, o ouro e a prata, uma pessoa pode ser pobrezinho financeiramente, mas se ela tiver a maior riqueza que é Jesus Cristo, ele vai alcançar a vitória, porque a judiação, com a natureza, também, a devastação da natureza, repito, a devastação da natureza, as queimadas, é bíblico, o aquecimento global, falando de família também, como é que as famílias estão deterioradas, hoje uma criança com 10 anos, ela não está mandando pai na mãe, hoje eu estou vivendo o seguinte, se o juiz prender um cidadão por aí, ele vai dizer, eu sei onde sua mulher trabalha, onde seu filho estuda, seu policial prende um cidadão por aí, ele é ameaçado, eu quero dizer para vocês, que cidades pequenas principalmente, está deixando a temer, as pessoas têm medo, e na cidade grande também, está na hora de ter fé, abrir o olho, porque a coisa está ficando feia, vamos acreditar gente, em Deus, não é o armamento bélico, não é o fogo do revólver, que vai nos defender não, se você tiver fé, fé verdadeira, e proceder como um cristão, você pode estar onde você estiver, você fecha sua casa e diz, o Senhor toma conta, que você vai ver, se o Senhor não toma conta da sua casa, Ele toma conta sim, porque Ele é muito maior, Ele começa a ter pensamento, não adianta uma revólver, uma arma de fogo, se você der um tiro, pode pegar uma pessoa, pode pegar aí, pode pegar uma pessoa, não tem nada a ver, aí eu tirei no escuro, que tem um barulho lá no meu terreiro, talvez você mata o seu próprio parente, você ama, está chegando, nossa arma secreta, é Jesus Cristo, é com Ele que nós vamos ter que pegar, e digo mais gente, não é abundante de fé não, é buscando um Jesus verdadeiro, filho de Maria, você acha que Deus está feliz com a sua própria criação? Deus criou o homem para ser bom, justo, piedoso, amável e ter a verdadeira fé, agora o homem está escambando para o lado perigoso, o homem quer que as profecias se cumprem na vida dele, se você não quiser que as profecias se cumprem na sua vida, faça diferente, busque nesse Deus que pode tudo, que liberta, que cura, que salva, deixa um pouquinho as coisas da terra, vão mais focar em Deus, e Deus te abençoe. Amém.